Aqui, o tamanhozinho. Cadê? Violinha arranca no primeiro dente. Só tirou em cinco minutos. Demorou cinco minutos? Não. Foi anestesia. Ainda deu anestesia. Já disse que tava. Fala só, não tá mal. Tem duas opções. Ou você voltar pra casa. E arrancar depois ou arrancar agora. Só que eu vou passar uma fumadinha. E saiu sangue? Claro. Ainda passou anestesia? Não, doeu. Eu não quero voltar pra casa. Quero arrancar. Foi, né? Queria logo arrancar. Aí, mas eu não fui parar o choro. Agora ela tá baguelinha, gente. E os dentes logo acharam. Hã? E os dentes logo acharam. Tá triste? Tá triste? Hã? Quase. Gente, não tá bagulhado de sangue. Eca. Cadê, Juninho? É gordo de sangue. Cadê? Assim, agora? Não. Não. Ah, 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 ah. Cadê? Ih, pô, só o buraco. Nada vai perceber. Cadê, Nenê? Tá. Nada, a boca. Pô, só o buraco. Tchau.